Eu quero é colo de mãe. Colo de mãe é que é coisa boa. É isso, gente. Você já tá agarrando os cabelos, já? Primeira resenha de fraldas do Paulinho. Vou compartilhar com vocês a fralda Hugs Natural Care. Falar o que a gente achou. O que você achou dessa fralda? Você gostou? Eu tô pensando se eu gostei, se é confortável. Deixa já seu like aí no vídeo e vem ver a resenha de hoje. Oi, mamãe. Oi, papai. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer resenha da fralda Hugs Natural Care no tamanho RN. Já usamos dois pacotes. Aliás, essa fase gasta muita fraldinha, né? Então já aguarda que vai ter muito vídeo de resenha por aqui desse tamanho e dos próximos. E também comparação de fraldas. Então você que gosta desse tipo de vídeo, produtinhos de bebê, novidade, lançamento, já se inscreve. Te convido a fazer parte aqui da família. Eu sempre trago novidades, resenhas bem detalhadas pra vocês. Paulinho, tem menos quantidade de quilo do que tá aqui no pacote. Vou colocar essa fralda nele pra que vocês possam ver como fica. Vou falar sobre a absorção. Até porque essa fralda promete a absorção do cocô líquido. E é o que a gente mais tá tendo por aqui. Então já posso compartilhar com vocês se funciona realmente ou não essa absorção. Essa aqui é a tira da fralda. E por aqui não é uma surpresa pra mim de que ela é uma forma grande. Eu sempre achei o formato das fraldinhas da Hugs grande. Com a minha filha sempre ficou também. E com o Paulinho não foi diferente. Então ela é uma fraldinha mais alta. Ela é bem larguinha aqui. E nessa parte do elástico, que estica bastante, eu achei que ficou muito larga nas perninhas dele. Na primeira semana lá na maternidade, eu achei essa fralda grande. Principalmente aqui na lateral. Com o Paulinho eu uso essa fralda assim com o velcro. Praticamente por cima do outro. E normalmente essas fraldinhas RN, acho que praticamente todas eu vou usar assim. Até ele se aproximar na quantidade de quilos que tá ali descrita no pacote. Então eu achei um ajuste muito bom. Porque ela tem essa parte elástica aqui na lateral. Que você consegue deixar mais ou menos. Então essa é uma fralda RN que pelo que eu vi vou usar com ele por mais tempo. Aqui nas pernas, hoje, ela se ajusta bem melhor o elástico. Já não fica tão abertinho quanto ficava. Dei uma pausa de alguns dias. E é questão assim, rapidinho ele já ganhou gramas. Hoje eu já tô achando essa fralda maravilhosa para o tamanho dele. A fralda em si, eu gostei muito da absorção. Tanto do xixi quanto do cocô. Então a minha dificuldade foi somente iniciar com essa fralda. Até porque a quantidade de quilos, né. Hoje realmente a gente tem que testar a fralda e ver. Essa é uma fralda que eu tava bem curiosa. O que eu nunca tinha usado com a Duda. E depois que me adaptei, eu gostei muito. Agora sobre o desempenho dela. Tive alguns vazamentos lá na maternidade. E essa fralda aqui era a única que não estava vazando. Vai ter em breve aqui, resenha, comparando essa com a outra fraldinha que eu usei. Ela vai até 4 quilos. E cada fraldinha, marca, né. Variadas que você comprar. Você vai ver que tem essa diferença na quantidade de quilos. Por isso que muito em breve teremos vídeo de comparação de fraldinhas RN por aqui. E essa fralda aqui, apesar de estar bem acima da quantidade de quilos que ele está. Na data do vídeo de hoje eu vou colocar aqui a quantidade de quilos, tá. Porque ele vai pesar novamente essa semana. Então o pesinho tá sempre alterando. Graças a Deus ele tá ganhando bastante. Essa é a parte interna da fralda. Ela não tem nenhum canal de absorção assim diferenciado. Não desenho, né. E nem coloração também. Mas ela tem essas bolinhas aqui. Que acredito eu seja exatamente essa tecnologia para absorver melhor o cocô líquido. É bem confortável, tá. Bem macio. Tanto a parte de fora da fralda. Quanto a parte interna. É realmente um algodãozinho. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa fralda no corpo do Paulinho. Depois que eu adaptei com essa fralda aqui no Paulinho. Eu achei que ela ficou ótima aqui. Onde antes ficava mais larguinha. Mas também ele ganhou algumas graminhas. Isso ajudou muito. Aqui atrás eu vou levantar ele pra mostrar nas costas como fica. Fica numa altura ótima a fraldinha, ó. Então aqui dois dedinhos que não tem algodão. E na parte da frente da fralda, esses dois dedinhos também. Uma fraldinha com formato largo. E eu achei ela alta também. Inclusive comparando com a Pampers Premium. Eu achei ela mais alta. Só essa lateral aqui já dá pra ver que a gente ganha muito espaço. Ela estica. Uma quantidade bem boa. E o velcro dessa fralda, ele é tão bom. Que dependendo aonde gruda. Você já arranca e sai um pedaço da fralda. Ela realmente superou as minhas expectativas. Eu já tinha usado a Natural Care com a Eduarda. No tamanho G e no tamanho XG. E não tive a mesma experiência do que eu tive com essa. Em relação à absorção. Então sobre o xixi, ela foi maravilhosa. Tanto na quantidade que absorveu. Ele ficou bem sequinho. É uma fralda que ela absorve super rápido. Só abri a fralda e ele já faz mais xixi. E aí eu observei. Pude observar que rapidamente a fralda já absorveu todo o xixi. Também com cocô mais líquido foi ótima. A parte mais líquida do cocô realmente ela absorve. E só a parte assim mais esfareladinha. Aquela textura que realmente não consegue absorver mais pastosa. Fica na parte superficial da fralda. E também manteve ele bem sequinho. Então o que eu observei dessa fralda é que ela dá uma sugadinha. Sabe? Tanto no xixi quanto no cocô mais líquido. Eu achei essa tecnologia ótima. Achei que realmente funciona. E isso ajuda a evitar os vazamentos. Inclusive com essa fralda aqui eu ainda não tive nenhum vazamento de cocô. E o vazamento de xixi eu tive apenas dois. Mas é porque eu ainda estou adaptando. Gente, é muito diferente. A troca do bebê menino para menina. Você que tem filhinho aí, o casalzinho. Já me conta aqui. Porque lá no Instagram vocês na votação também falaram que menino faz mais xixi. Tem mais jatinho de xixi. Só abrir a fralda. É muitos bórezinhos que são molhados. Aqui em casa eu praticamente estou lavando bórez um dia sim e o outro não. E é aquilo que eu sempre falo para vocês e só se reforça nesse vídeo. Cada filho é único e diferente. Falando também sobre essa faixa amarela aqui que é um indicador de umidade. Nessa fase RN é muito importante. Principalmente uma noite de primeira viagem. A gente fica na dúvida. Está na hora de trocar a fraldinha ou não está? Para você não ficar abre e fecha a fraldinha. Ela é uma linha indicativa que no caso dessa é amarela. E depois que o bebê já fez, fica azul. No mais, é uma fralda muito macia com toque gostoso. Fraldinha Premium, né? Essa é a linha Premium de Hugs. E ela realmente cumpre seu papel nessa versão aqui no tamanho RN. Mas eu pretendo testar em outros tamanhos aqui em casa com o Paulinho também. E volto compartilhando com vocês. Para você que está procurando por uma fralda boa, RN, macia, com bom ajuste. Tanto os bebês maiores quanto os menores vai ser muito bom. Só que abaixo de 2kg eu não indico, tá? Aí eu já indico outras fraldinhas que vai ter em breve aqui no canal. Então fica a dica aqui para você que está procurando por uma boa fralda. Confortável, macia, que realmente absorve. Se você gostou desse vídeo, já compartilha. Não se esquece de inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da família. Deixa aquele like, amigo. E meu encontro com você é nesse próximo vídeo aqui. Então clica que eu estou te esperando.